Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo da cidade de Rio Verde, em Goiás, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Foi lançado o plano de custeio antecipado da safra 2018-2019. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Governador Marconi Perillo, eu vou pedir licença para começar saudando os nossos anfitriões aqui em Rio Verde. Eu começo cumprimentando o Paulo Vale, a sua esposa Lilian, primeira-dama, o senhor Antônio, da Comigo, e dizer inauguralmente da satisfação que esta solenidade causa a quem já sabe o quanto o agronegócio fez pelo país. Eu até constatei o governador Marconi Perillo, Henrique Meirelles, Gleyro Maggi, Helder Barbalho, Alexandre Baldi, vice-governador José Ellington, presidente do Tribunal de Justiça, Gilberto Marques Filho, deputados federais Daniel Vilela, Euler Curvinel, presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, deputados estaduais Lissauer, Jean e Vitor, o Márcio Freitas, da ACB, o presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, vereador Lucivaldo Medeiros, senhores produtores rurais, senhoras e senhores, eu reitero o que estava começando a dizer, governador, no sentido de que, interessante, assim que eu assumi o governo, eu verifiquei que havia paralisação de vários setores, mas o setor, agricultura, agronegócio, sem embargo das dificuldades, sem embargo das dificuldades, não paralisou. Ele continuou trabalhando e ao longo do tempo conseguiu que nós trilhássemos um caminho que permitisse a redenção ou a volta do Brasil, como aqui ficou sustentado pelos vários oradores. E eu não vou, naturalmente, repetir tudo aquilo que os oradores aqui disseram e apregoaram, mas é interessante ressaltar certos fatos. O primeiro deles, eu devo dizer e agradecer ao nosso prefeito por ter lembrado do caso da Previdência Social, que é algo que está na pauta, que deverá ser votado muito proximamente pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal, fechando, por assim dizer, ou quase fechando, um ciclo de reformas que nós estamos fazendo no Brasil. E eu reitero, nós conseguimos levar isso adiante precisamente porque nós tivemos um amparo extraordinário do agronegócio do nosso país. E também, como lembrou o presidente Caffarelli, este é o quarto evento que eu compareço e sempre com um financiamento muito produtivo para o setor que mais produz pelo nosso país. Por isso que eu digo o Brasil tem muito a comemorar pelo desempenho de seus agricultores em todo o período, mas especialmente no ano que se encerrou. Para não dizer novidade, basta dizer da nossa safra recorde mais de 240 milhões de toneladas em grãos. E agora, ainda em Davos, quando conversávamos com o Blairo Maggi, Caffarelli, ele dizia que este ano a safra também será recorde, talvez podendo ultrapassar estes valores e estes dados que nós acabamos de anunciar. E com isto, os senhores podem contar com o governo federal. Basta verificar o entusiasmo com que os ministros e o governador e todos aqui se manifestaram para verificar o apoio extraordinário que o governo federal quer dar a este setor. E não foi sem razão que nós tivemos também um expressivo crescimento de nossas exportações agrícolas, cerca de 17%. Aliás, isto proporcionou um saldo histórico em nossa balança comercial de cerca de 67 bilhões de dólares. É interessante, eu até registro um fato sempre muito curioso. De vez em quando nós estamos em ano eleitoral, não é, presidente, senhor presidente do tribunal? E eu verifico, eu examino o panorama eleitoral e digo interessante, quem quiser opor-se àquilo que o governo fez ao longo deste ano e oito meses, como salientou o Marconi, vai ter que dizer o seguinte, olha aqui, eu sou contra o teto dos gastos públicos, porque eu quero gastar à vontade. E veja que, ao elaborarmos um teto dos gastos públicos, a área econômica, Béreles, teve um cuidado extraordinário. Previu um prazo de 20 anos para que houvesse um empate, digamos assim, da arrecadação com aquilo que se gasta. Irrevisável apenas 10 anos depois. Interessante, veja como isto está ocorrendo com uma velocidade extraordinária. Neste ano, embora houvesse uma previsão de déficit de 159, no ano que passou, 159 bilhões, nós ficamos em 124 bilhões. Quer dizer, houve uma redução sensível do déficit. Então, é muito provável que muito antes dos 10 anos previstos na emenda constitucional, nós conseguimos equacionar o teto dos gastos públicos. mas quem quiser também opor seu governo vai ter que dizer o seguinte, olha aqui, eu sou contra a reforma do ensino médio. Eu sou por aquele ensino médio anacrônico, superado, que ao longo do tempo produziu os maiores desajustes no setor educacional do Brasil. Ou, também sou contra a modernização trabalhista, cujo objetivo é exata e precisamente trazer empregos para o nosso país. Ou, quem sabe, ele poderá acrescentar, como foi dito aqui, eu sou contra esses ridículos 2,95% de inflação, eu sou a favor dos 10,28% da inflação. Ou, então, também haverá de dizer, eu sou contra esses ridículos 7% da taxa Selic, eu sou a favor dos 14,25%. Eu sou contra 1,4 milhão de postos de trabalho que foram criados nestes quatro meses passados. Eu sou contra a moralização das estatais, eu sou contra a repactuação que nós fizemos, governador Marconi Perillo, da dívida dos estados, algo que vinha há muito tempo sendo postulado e ninguém teve coragem de sentar-se à mesa com os governadores e dizer, vamos repactuar a dívida dos estados, que trouxe um benefício extraordinário para os estados. Eu sou contra o auxílio que se deu aos municípios brasileiros, os municípios eram todos inadimplentes porque não pagavam a Previdência Social e nós fizemos uma composição, doutor Ubrner, que permitiu que os municípios parcelassem em até 240 meses, ou seja, de inadimplentes tornaram-se adimplentes. No ano passado, no ano retrasado, melhor me expressando, quando os municípios não conseguiam fechar suas contas, nós aportamos o valor das multas da repatriação, o que permitiu que os municípios fechassem as suas contas. Mas eu quero dizer que de fora parte de tudo isso, o fato é que também na área social nós estamos trabalhando intensamente. Os senhores, como produtores rurais, já produzem algo essencial para o país que é a permissão até do crescimento do nosso PIB, o nosso PIB que neste ano é de 1% mais ou menos, mas o Meirelles diz que no ano de 2018 será de 3% ou mais, mas nós estamos também agindo na área social. O Baldi, esse ministro extraordinário, faz um trabalho como todos os ministros, aliás, uma coisa que nós temos e o Marconi que os ministros registraram aqui, é verdade, querido Iris Rezende, meu amigo, velho e prefeito e ex-governador, e Maguito Vilela, meu querido amigo, não é? Nós temos uma harmonia extraordinária na nossa equipe governamental, porque eu soube descentralizar, eu não centralizo as atividades, embora as acompanhe a todos, todas as atividades, mas os ministros têm uma liberdade extraordinária para a sua ação. E por isso que o Baldi disse, olha aqui, nós vamos continuar a distribuir casas do Minha Casa Minha Vida, mas no Programa Nacional de Habitação Rural, eu até quero dizer, viu Baldi, você tinha me falado de quantos seriam estas casas e nós concluímos estudos no dia de ontem com o seu auxílio, permitindo o lançamento de 50 mil moradias para trabalhadores rurais, ou seja, ou seja, nós cuidamos dos produtores rurais e dos produtores rurais, incluídos os grandes produtores e os pequenos produtores da agricultura familiar, todos eles são, digamos assim, aquinhoados por esses empréstimos que nós estamos fazendo por meio do Banco do Brasil e pela atuação do Cafarelli, mas também pensamos naqueles trabalhadores que não têm casa, que querem a sua moradia e por isso a programação que o Baldi sugeriu e que nós agora colocamos em termos numéricos vai a 50 mil casas populares, como de resto, aliás, pensando precisamente no trabalho rural, vocês sabem que no caso da Previdência Social, nós excluímos os trabalhadores rurais, eles não serão alcançados pela reforma da Previdência, ou seja, é uma reforma que nós estamos fazendo para os mais pobres, isto é que nós estamos fazendo no nosso projeto, portanto, nós estamos destinando esses 12 bilhões de reais de crédito aos agricultores, não apenas para, com juros mais acessíveis, não apenas para aumentar a produção, mas é um reconhecimento também àquilo que os senhores fizeram pelo nosso país, portanto, prefeito de Rio Verde, nosso querido amigo Paulo do Vale, eu quero dizer da satisfação que você me deu ao mandar-me também um convite para que viesse aqui a Rio Verde e eu sobrevoando agora, sobrevoando agora esta região, eu vi a prosperidade, isto aqui respira prosperidade e isto nós encontramos em vários pontos do país, de modo que nós nos preocupamos com todos os setores, mas nós nos ancoramos, o governo federal, no trabalho que os senhores produtores rurais fazem pelo Brasil e pelo governo federal. muito sucesso aos senhores. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo de Rio Verde em Goiás a cerimônia de lançamento do plano de custeio antecipado para a safra 2018-2019. O evento contou com a participação do presidente Michel Temer. Foram disponibilizados R$ 12,5 bilhões para que produtores comprem insumos com 14 meses de prazo a juros de R$ 7,5 a R$ 8,5 ao ano. Segundo o presidente Michel Temer, o Brasil tem muito a se orgulhar do desempenho dos seus agricultores na última safra que foi recorde. Temer citou os números da balança comercial e destacou o papel das exportações agrícolas no saldo positivo. De acordo com o presidente, o governo conseguiu levar adiante o ciclo de reformas graças ao agronegócio, o setor que mais produz no país. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Mais sobre esse assunto você confere em nossa programação. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.